Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, vou dar agora uma de realmente mecânico, uma gaiver, né? Aqui, olha aqui o estado dessa mangueira, olha aqui, ela chegou, eu não tinha percebido, inclusive eu pedi para o mecânico trocar a mangueira que sai aqui do radiador, recentemente ele devia ter visto isso, porque provavelmente ele viu isso aqui, né? Cada um troca todo o conjunto, porque um conjunto com todas as borrachas que tem aqui no motor, sai mais ou menos 150 reais aí. Bom, mas enfim, ele não fez, eu já tirei a primeira trava aqui, olha, eu faço, olha como que a mangueira, ela, ela, essa desfez, eu tirei essa primeira travinha aqui, é fácil tirar a trava, vou tirar a segunda para vocês verem, eu comprei essa mangueirinha aqui, que é uma mangueira de suspiro, né? Diário aqui do motor, para a Celta, me serve também para a Corsa, Celta, tá aqui, paguei 15 reais, não precisa ser nenhum super mecânico para poder trocar, porque, na verdade, são duas braçadeirazinhas cravas que você coloca aqui, só para você ter um alicate bom, né? E não seca em outro. Vou puxar um alicate, alicate, não vai... Pronto. Tá feito aqui, vou utilizar as mesmas prisinhas. Olha aqui, ficou até largo, olha o que aconteceu, que estado vazando óleo, aqui, aumentando a temperatura do motor, e às vezes fica difícil, agora vou tirar aqui, vou tirar outra travinha também está aqui, não está espedaçando, vamos abrir a mangueira, está aqui, tem lado para colocar, acho que tem, acho que esse aqui é, esse lado aqui, tem lado certinho para colocar para poder fazer, vamos aumentar, a primeira coisa que eu tenho que pensar em colocar, colocar no mesmo lugar que estava antes, esse aqui mesmo, ela vai assim, é isso assim, vou precisar colocar, aqui, o outro pulzinho, para colocar o outro pulzinho, onde estava aqui, vou levar um pulzinho caixa, até agora aqui foi fácil, foi rápido, vamos pegar a para colocar o pulzinho aqui, já vou prender ela, vou colocar o outro pulzinho aqui, colocado, aí, preso, 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 bom, tá aí o serviço, MacGyver, poucos segundos, poucos minutos, resolvido, aqui, trocado a mangueira, do suspiro, no motor do Celton 1.0, bom, não foi difícil, é, trocar aqui a mangueira, sem experiência alguma, está aqui 15 reais, se você for no mecânico aí, ele vai te cobrar, no mínimo, esses 50, 60 reais, para fazer algo que não precisa ser, nenhum especialista, para estar colocando, a trava é bem simples, para colocar aqui, bem colocado, está bem 15 reais, talvez você ache mais barato, ou um pouco mais caro, ainda em sua cidade, espero que você tenha gostado do vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, e voltamos numa próxima oportunidade, até mais!